Olha esse milkshake que colorido que tá ficando, e o do Samuca, eu acho que é o Green Man's Shake. Fala galera, Cati Costa e família chegando pra mais um vídeo aqui no canal, porque hoje Samuca... Hoje a gente vai pintar o Green Man's Shake pra vocês, e a gente fez. Eu peguei da internet e copiei ele de lado. Isso mesmo! Olha que bom ficou legal, esse é o Green Man's Shake, e esse é o Milk Shake, que ficou legal, né galera? Isso é um sorvete! Um sorvete! Vamos ver qual vai ficar mais legal, Samuca, sabe? Quem vai decidir qual ficou mais bonito? Que ninguém ganhar vai ganhar! O papai vai decidir qual vai ficar mais bonito, então chega de conversa, já chega deixando o seu like, se inscreva agora mesmo no canal, e bora lá! Então, eu vou começar fazendo o seguinte, como a mamãe fez de lápis, que eu copiei, eu peguei um desenho da internet e copiei, Eu vou contornar aqui o Green Man's Shake pra ficar melhor pro Samuca pintar. Então eu vou começar contornando aqui pro Samuca, tá? Deixa só a mamãe contornar pra você, e aí vai ficar melhor pra você pintar. Vou contornar bem rapidão, ora lá! Aí, agora vai ficar melhor pro Samuca pintar, ó galera, agora sim! A minha língua é vermelha! A língua é vermelha, é verdade! Se eu vou pintar a língua de vermelho, o sangue é vermelho! E eu vou começar contornando o meu copo também, mas eu acho que eu vou contornar o meu copo de outra cor. É! Você acha que você vai ser o grande vencedor, Samuca? Eu vou ser! É mesmo! Eu sou bom nisso! Você é bom nisso? Sim! Eu sou bom! Eu sei! É melhor! Você vai perder! Será que eu vou perder, galera? Eu não sei, o Samuca ele é muito bom na pintura, e eu tô com um pouquinho de medo de perder, mas... Eu vou ganhar! Eu vou tentar fazer bem bonito aqui o meu desenho, hein? Gente, nem eu acreditei que eu consegui copiar esse desenho da internet. Eu tô ganhando! Eu tô ganhando! A Nidinha é bem bonito! Não é! O meu que tá mais bonito, né? Eu vou ter que contornar o meu também, porque ele vai ficar... Que a mãe escolheu o tombo dela. Eu estou em Green and Shake. E você escolheu o Green and Shake, né? Tá, então... E eu nunca achei mudar o... Gente do céu! O Samuca já tá quase terminando, e eu só contornei ainda o meu desenho! Mas tá ficando bonito, né, galera? Olha esse milk shake, que colorido que tá ficando! E o do Samuca, eu acho que é o Green and Shake mais legal do mundo, Samuca! Olha como ele é simpático, olha a carinha dele, como ele tá feliz! Eu acho que eu não tô nem com medo desse Green and Shake. Ele tá expumido! Galera, vamos parar pra pensar, Samuca! Será que ele vai querer vir pegar a gente? Porque a gente falou o nome dele com o coelho aqui em casa. Será que ele vai vir pegar a gente? Acho que a gente tava no outro dia... Acho que a gente tava no outro dia... Ah, meu Deus! Eu acho que se ele vir aqui, a gente pode sim gravar um vídeo dele. Mas tomara que ele nem venha, senão eu vou ficar com muito medo, né, Samuca? É! Eita, fez com medo! Eu nunca vi! É mesmo! Vamos lá, vou continuar tentando, não posso perder tempo aqui, meu Deus! Eu tô ganhando! Eu nem tinha parado pra pensar nisso. Já pensou se ele vem aqui em casa? Acho que ele vai pegar a mãe! Ai, ele vai me pegar! Mas daí, o papai tá aqui, né? O papai Lu vai proteger a gente, né, filho? E eu não vou, não! Você não vai proteger a mamãe, Samuca? Não! Eu vou proteger só esse daqui! Só esse daqui? É! Ai, ai! Eu gosto dele! Você sabe de onde que é o Brimbo Shake? Hã? Sabe de onde que ele veio? Hã? Lá do McDonald's, sabia disso? Será que ele gosta de comer hambúrguer igual a gente? É? Ah, outro dia a gente foi no McDonald's! E mesmo? E o que que você comeu lá no McDonald's? Eu comei batafita, batata... Não, não é batata, é batafita. Hambúrguer! Hambúrguer? Eu ganhei um brinquedinho! Você ganhou um brinquedo? Nossa, o brinquedo também tá muito bonito! Mostra o brinquedo que você ganhou, filho! Olha o brinquedo! Mostra o brinquedo que você ganhou! Olha, gente! Eu ganhei do McDonald's! É, e o Brimbo Shake nem tava lá, né? Ainda bem! Senão a gente ia ficar com muito medo! Que ele pega a pessoa, Joel? Ele é do mal! Ele pega a pessoa, ele é do mal! Ele tem essa carinha de cozinha e tal! Mas é tudo mentira! Na verdade, ele é um vilão! É, só tem uma pessoa dentro! É, verdade! Mostra pra galera como é que tá ficando o teu remace aí! Olha que bonito! Que legal, hein? Só que ele é muito grande, né, filho? É! Ele é gordão, grandão! E o da Mamãe Cade? E o meu? O que a gente tá ficando, galera? Tá ficando legal, coloridão? Esse daqui parece uma toxinha! Parece uma coxinha, velho! Uma coxinha de uva? Isso não é todo de toxinha, isso é todo de coxinha! Isso não é todo de remace aqui! Eu tô ganhando! Eu tô ganhando! Eu quero a cor azul de novo! E aí, a galerinha já tá terminando! Essa moca tá com o braço cansado já, no main card também! Tá doendo meu braço! O meu não tá! Não tá! Não tá! Só que o teu braço é muito forte, olha aqui o músculo! Meu Deus, essa música é forte demais! Eu ganhei! Eu acho que falta um pouquinho aqui, não falta? Não falta! Não, aí aí é a boca! No lado do outro! Coitado do Samuca, mostra o lápis pra galera, filho! Mostra a pontinha do lado! Mostra a pontinha! Como é que ficou, olha aqui! Eita, nóis! Meu Deus, gente! Olha o outro lápis como é que tá! Coloca ali os dois pra você ver! Os dois juntos, ó! Um lápis ficou sem ponta, o outro com ponta! Ai, ai, ai! A mãe tá já terminou! Gente! Uau! Gente! Muito legal! Eu vou fazer o meu toque pra ele ficar muito forte! Pegar a maréu! Não, pegar a minha... Olha o meu desenho! Do milkshake, como é que ficou! Samuca, você vai fazer um negócio diferente aí também? Samuca tá fazendo o alto detalhe, ó! Samuca tá fazendo um detalhe, um detalhe de vermelho! Que é assustador, né, Samuca? Mostra pra galera depois que você termina a minha! Ele tem cara de bonzinho! Ai, meu Deus! Olha esse women's shake! Oh my God! Agora, filho, você já terminou? Agora o papai vai decidir! Vamos mostrar pra galera, segura-se virado! O papai vai decidir! Ai, 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 ai! Vai ser o grande vencedor! E quem que você acha? Baixa um pouquinho, filho, pra galera poder ver! E o papai... Eu acho que foi esse... Vai decidir! Ou foi esse... Eu tô em dúvida... Quem será o Samuca? Quem que foi o grande vencedor? Eu! Olha isso! Como é que é a comemoração? Oh, 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 Samuca campeão! Oh, 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 Samuca campeão! Eu acho mesmo que os dois desenhos ficaram bonitos demais! E vocês? Já deixem nos comentários, se inscrevam agora mesmo no canal. Eu amei o vídeo de hoje e eu espero que vocês também. Então, um beijo da Cate, um beijo da família toda, Samuca! E até os próximos vídeos! Tchau! Tchau!